A Argentina segue em luto pela morte de Diego Armando Maradona, vamos direto então a Buenos Aires, o Fábio França acordou cedinho, passou frio, já tá passando calor, Fábio, melhorou o tempo por aí, bom dia mais uma vez pra você, o Fábio conversou com a gente cedinho aqui, seis da manhã. É, aquela hora tava muito frio, viu Ivan, bom dia pra você, pra Sheila, pra todo mundo ligado, sintonizado na Band News FM, melhorou o tempo sim, o sol brilha em Buenos Aires, de vez em quando bate um ventinho muito gelado, mas em relação a cinco, seis horas da manhã, já esquentou bastante. Continuam as homenagens a Diego Armando Maradona, homenagens espalhadas por toda a cidade de Buenos Aires, de manhã cedinho, quando conversei com vocês também, estava em frente ao estádio do Boca Juniors, Boca Juniors Clube de Coração de Diego Maradona, em frente ao portão principal, várias homenagens, flores, cartazes, faixas, camisas que torcedores deixaram por lá. Durante toda a madrugada houve uma vigília, alguns torcedores ficaram por ali, cantaram, homenagearam Maradona, há previsão de mais homenagens no campo do Boca Juniors hoje também, e também no campo do Argentino Juniors, clube que revelou Diego Armando Maradona nesse dia depois do sepultamento do maior craque do futebol argentino. Pô, Fábio, tem jogo do Boca, né, domingo? Tem, tem jogo do Boca domingo, diga, diga. Não, não, porque, bom, a gente não tem a torcida e tal, mas o que a gente viu e até discutiu bastante aqui na programação foi a questão da aglomeração, né, a Argentina teve um dos lockdowns mais severos, assim, é um país que adotou medidas realmente restritivas, e você até ouviu gente falando sobre isso, né, pessoas que, é, tive que fechar minha loja, não pude despedir da minha mãe que morreu, mas o Maradona morreu foi uma comoção nacional. Antes de perguntar especificamente da expectativa pra partida, é, eu conversei, o meu cunhado é argentino, né, e a gente tava conversando sobre essa questão da, da, da aglomeração, e ele falou assim, Ivan, podia tá chovendo meteoro, podia ser, a gente podia tá vivendo o apocalipse mesmo, o fim do mundo, que os argentinos iriam aos milhões, às ruas, pra fazer essa despedida a Diego Armando Maradona, né. E eu queria saber se já há também alguma coisa, assim, de torcida, enfim, alguma homenagem prevista, porque a gente viu aquela das luzes, né, em La Bombonera, você falou mais cedo, e o jogo marcado pra domingo aí, mas pandemia, portões fechados, né. É isso, Ivan, retomando essa homenagem que houve de madrugada, o Boca Juniors apagou todo o estádio, completamente apagado, e a única luz que permaneceu acesa foi a luz, justamente, do camarote de Diego Maradona. Claro, não vai ter torcida no jogo do Boca no domingo, mas, obviamente, os torcedores se reunirão ali no entorno do estádio da Bombonera, é uma região com ruas estreitas, Ivan, tem uma avenida que chega até lá, mas o entorno do estádio tem ruas muito estreitas, então, certamente, haverá aglomeração. Aliás, essa, hoje, já é uma preocupação do governo argentino, de acordo com a imprensa aqui de Buenos Aires, o número de casos de Covid-19 tem aumentado na Argentina, você disse muito bem, no início da pandemia, houve um lockdown realmente muito severo, e a pandemia na Argentina realmente chegou um pouco mais tarde, mas hoje os números já preocupam. E, claro, com cerca de um milhão de pessoas ontem nas ruas, e muitas delas, Ivan, sem medo de errar, praticamente metade delas sem máscara, há preocupação do governo argentino, sim, para que você tenha uma ideia, nas últimas 24 horas foram registradas 229 mortes por Covid-19 aqui na Argentina, 1.043 casos, levando em consideração a população da Argentina, são números realmente que preocupam. É isso, Fábio França segue lá em Buenos Aires, volta aqui ao longo da nossa programação, valeu, Fábio, bom trabalho, Fábio, mais cedinho, Sheila, disse que a cidade acordava com um ar meio triste, né, e tal, aquela ressaca mesmo, né, mas ao que parece ritmo normal ali, né, atrás dele. Ah, é, eu ia comentar isso, ontem o Fábio estava no meio do tumulto, de confusão, porque houve muito tumulto, muita confusão, né, ao longo das homenagens que eram prestadas, e ao longo de todo o dia, quando as pessoas tentavam chegar até a Casa Rosada para fazer a sua homenagem, passar ali em frente ao caixão do Maradona, mas enfim, agora dá para ver que não tem aquela galera amontoada pelas ruas, a cidade parou ontem, né, as pessoas estavam nas ruas, ocupando as ruas e tal, agora não, o que a gente vê é vida normal, é um monte de carro, ônibus, circulação normal aí onde você está, né, Fábio? Absolutamente normal, Sheila, você tem razão, eu reparei que o comércio demorou a abrir um pouquinho hoje, até imaginei que algumas lojas permaneceriam fechadas, porque o presidente decretou luta oficial por três dias em toda a Argentina, mas agora o comércio começa a abrir, nove horas e quarenta minutos, estou aqui em frente ao Obelisco, um dos principais cartões postais de Buenos Aires, um dos principais monumentos da Argentina, então aqui realmente o movimento é bastante intenso, aos poucos o argentino vai digerindo essa informação terrível e voltando à vida normal. É a vida que segue, valeu Fábio. Valeu, Fábio volta logo mais, abraço até Band News Station, Band News No Dia. Rapaz, a lista de entradas do Fábio França está longa aqui, eu tenho que ver se tem agenda aqui para ele responder um WhatsApp que eu mandei para ele aqui para trazer um doce de leite, um negocinho que a gente também quer aproveitar. É um alfajor, maravilha. Não deu nem as docetinhas, sabe? É, de que chegou a mensagem, de que ele leu, né? Não está nem vendo.